no diálogo. Obrigado, Whitney. Deixa eu ver agora se conseguimos ouvir a Camila. Bem-vinda de volta. Obrigada. E Camila, eu queria-te fazer então a pergunta que estava a colocar há pouco era para te pedir para justificares ou para nos explicares um pouco melhor o porquê da escolha dessa área para saber nascer, ligada à gravidez, ligada à maternidade, se nasce de alguma experiência pessoal ou de alguém próximo, isso é algo que possas partilhar e também falar um pouco sobre essa realidade em Moçambique, na sociedade em que vivemos, se há ainda muitos estigmas, se há ainda muitos problemas ligados a essa área e depois vou-te pedir para fazeres um seguimento daquilo que eu estava aqui a falar. Nós estávamos a falar acerca do como é que as pessoas reagem quando ouvem uma jovem como tu, por exemplo, a dizer se sou ativista ou feminista, se há algum tipo de estigmas, se há algum tipo de conceito ainda. Então, a Wittner está a partilhar a sua experiência e estou curioso agora ouvir a tua, também. bem, a saber nascer surge de uma experiência pessoal que eu tive. Em 2018, eu tive uma experiência, eu acho que é a pior experiência que uma mulher pode ter e também é a pior experiência da minha vida. Eu passei por um processo de gravidez, gestação, um pouco perturbado e ao completar nove meses, eu entrou, tem que sair, tinha que dar o parque, tinha que ter o bebê e neste momento que eu vou lá à unidade sanitária para ter o meu bebê, eu verifiquei por vários, por vários, em vários momentos que eu não estava a ter um um atendimento como deveria ser. Mas, depois de várias coisas, várias ações que eram totalmente desagradáveis, eu tive o meu bebê e a posterior, quando eu digo a posterior, depois de dois dias o meu bebê perde a vida e eu tive aquele sentimento e depois veio a provar-se mais tarde, mas, inicialmente, eu tive aquele sentimento de eles poderiam ter feito alguma coisa pelo meu filho, porque eu pedi várias vezes ajuda, eu pedi várias vezes por socorro, eu chamei as profissionais de saúde, as pessoas que estavam ali e ninguém me deu atenção e fui vista como aquela pessoa porque, infelizmente, já fazendo uma ponte com a realidade moçambicana, infelizmente, nós estamos em um país que predomina primeiro o patriarcado, segundo, a mulher é vista como uma mulher, um ser sem direitos. Terceiro, a mulher se pergunta demais se quer saber, na verdade, nem é perguntar demais, se, na verdade, a mulher quer saber o que está a acontecer com o seu corpo, que é o seu território. Os profissionais de saúde, alguns profissionais de saúde, veem aquilo como uma afronta, veem aquilo como uma situação não boa, ou seja, esta pensa que sabe muito, então vamos lhe deixar sofrer. E foi exatamente assim como eu me senti e, infelizmente, depois de dois dias, meu filho acabou, supostamente, acabou perdendo a vida. eu digo supostamente porque não me foi apresentado, por exemplo, o corpo desse profissional que morreu. Então, eu só posso dizer supostamente, não tem como. E, no momento que eu recebo a notícia que eu perdi o meu bebê, depois de uma semana, duas semanas a tentar assimilar aquela situação que, para mim, era uma situação totalmente nova, eu não estava a perceber o que estava a acontecer, por que que um bebê que nasceu bem veio a perder a vida e por que aquilo estava a acontecer exatamente comigo. Depois de muito tempo, eu fui falando com algumas pessoas próximas a mim, pessoas que também não eram próximas a mim, eu fui pesquisando, fui ouvindo as histórias de outras mulheres e não era diferente. Não era diferente, porque a maior parte das mulheres sempre tem uma história negativa para contar no contexto obstétrico. E isso começou a chamar minha atenção, até que um dia, eu não sei, eu vou fazer uma pausa, pausa na minha história, eu vou perguntar algo ao Carlos. O Carlos, quando escolheu essas duas mulheres para estarem juntas nesta live, foi propositado, investigou antes? Não, Zé, eu estou perguntando. Ok, sim, na verdade, este painel foi sugerido entre Carlos e Aliadas, portanto, Aliadas tinha dado a sugestão de convidar-vos a ambas e eu conhecia as duas, porque já trabalhei com ambas e por isso fiz questão de convidar-vos e termos aqui, fez todo o sentido para mim. Eu não conhecia estas histórias, a profundidade destas histórias que estão aqui a partilhar connosco, mas acho que as coisas não acontecem realmente por acaso, não é? Então, cada vez mais vejo que faz muito sentido estarmos aqui a conversar. eu fiz esta questão porque uma das primeiras pessoas que eu até considero embaixadora da causa Saber Nascer foi a Whitney. Eu, depois de muito tempo sem encontrar a Whitney, um belo dia nós marcamos um chá, vê só, e nesse chá eu contei a minha história à Whitney e a Whitney disse, por que que não transformas isso em um projeto? Vamos transformar isso em um projeto porque muitas outras mulheres estão a passar por isso e precisam de alguém, precisam de uma organização que as represente. E eu lembro-me que várias vezes eu ia entregar o projeto à Whitney e dizia, não, ainda não está bom, volta, vai trabalhar, não, ainda não está bom, volta, vai trabalhar, mas essas idas e vindas foram muito importantes porque foi através daquele momento que eu tive com a Whitney foi através daquele momento que eu estava na ida e vinda que eu percebi que muitas mulheres precisavam deste momento, muitas mulheres precisavam deste movimento. quando eu recebo essas histórias de outras mulheres, eu levo estas histórias como minhas e eu comecei a ver que faz sentido eu estar neste movimento, faz sentido eu fazer este movimento porque realmente as mulheres precisavam isto e bem, o início não foi fácil porque eu já tinha uma pré concepção de que isto seria difícil, seria muito complicado porque eu estaria a lidar diretamente com entidades públicas, com o governo, com a saúde nacional e eu tinha que ter muita cautela mas graças a Deus com várias parcerias a nível nacional e parcerias a nível internacional eu consegui descobrir uma linhagem que não ferisse nem o governo e nem deixasse de lado a voz das mulheres o sofrimento destas mulheres então assim surgiu a Saber Nascer a nossa primeira ação pública foi em 2020 não em 2018 que foi a Onda de Luz que é uma é um evento é uma campanha internacional que nós pela primeira vez implementamos em Moçambique graças a Deus nós tivemos vários pais várias famílias que abraçavam esta campanha depois disso tudo depois desta primeira ação em 2020 nós voltamos já o ativo com mais força com mais identidade e cá estamos Saber Nascer surgiu assim de uma história eu costumo dizer que nós saímos do luto para a luta e é a luta de todas as mulheres é a defesa dos direitos das mulheres no contexto de pré-natal parque e pós parque pois é já agora já agora Camila desculpa deixa-me só aproveitar e partilhar aqui uma mensagem que nos enviaram que é justamente aqui a Nomenja desculpa desculpa